Tem ninguém na rua, sério Só tem uns caras que pode ir Ó, tem uma pessoa ali A única pessoa que anda na rua Com máscara É, tá difícil esse vírus Então E aí galera Tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu me chamo Scarlett E eu tô fazendo um vídeo aqui Meio que, tipo, vocês viram pelo título Uma semana de Mais ou menos de quarentena Não sei qual é a diferença de quarentena Com fumão, né Mas quem saber, coloca aí nos comentários Eu quero saber E outra coisa Eu vou mostrar pra vocês Como tá a rua Eu não sei porque eu tive essa ideia, mas tá bom É, eu vou mostrar que tem ninguém andando na rua E na verdade sempre tem pessoas andando na rua Tem ninguém na rua, sério Só tem uns caras que pode ir Ó, tem uma pessoa ali A única pessoa que anda na rua Com máscara É, tá difícil esse vírus Então Então, hoje eu vou mostrar pra vocês Como é o nosso cotidiano de ficar em casa Sem nada pra fazer Mas hoje meu pai vai comprar as compras Talvez se dá, né Porque, primeiramente Agora os supermercados não deixam todo mundo entrar Porque precisa ter, tipo, parece um ingresso Não sei, tô brincando Mas é difícil de entrar Então, eu vou mostrar no meu cotidiano E mostrando, se quiser, meus irmãos Se você quiser Mas As coisas que eu posso fazer É Tocar teclado É Jogar um pouco mais Estou com muito preguiça esse tempo Pra jogar coisas Estudar É VTV VVU SES É Aprender violino, né Porque, tipo, tem um violino aqui em casa Mas eu nunca aprendi É complicado Um violino pra mim É Um teatro ficar em casa, na verdade Mas eu posso ir pra escola, né Mas Ficar lá é a mesma coisa que ficar em casa Então A gente tem nada pra fazer lá também E os professores também Tem escola aqui do lado Mas É só pra pessoas que não tem o que fazer Não tem Peraí Só pra alunos que os pais não deixam ficar em casa Então Eu vou mostrar O meu teclado aqui Olha Mas Ele não é muito bom Então Vou trocar de teclado E eu vou trocar um pouquinho Vou mostrar uma coisa aqui Olha o tanto de luva Peraí, tem mais Luva E tem um Pequeno pacotinho ali Pro meu pai trabalhar Porque ele trabalha, né Cuidado Ele trabalha no meio dessa epidemia P-andemia Na verdade É Aí tipo Eu vou trocar esse teclado aqui Com esse aqui Ele tá meio Lourde Mas Tá bom Vou tentar Negociar isso aqui Então eu já volto Eu vou trocar esse teclado aqui Eu vou trocar esse teclado aqui Não dá pra aumentar Não dá pra aumentar Algumas músicas Algumas músicas Músicas não Só o que eu faço de dia Então Aqui Vocês vão ficar assim É melhor Isso Tá Eu toco Tem muito alto Um toque mais bonito Eu acho Eu acho Mas eu aqui Não sei Não tem nada pra fazer Tem uma tecla que tá estragada Olha Muito mais baixa que os outros Eu pratico mais o dedo direto Com a música desse jeito Que vai descendo Só Até o final Gente Uma coisa eu vou falar pra vocês Tipo Sabe quantos anos eu tinha Quando eu comecei Era seis anos Mas aí eu não Tipo Não sei Eu não conseguia Ficar muito Tipo Era muito novo Pra aprender o teclado Né Aí então Eu comecei Aí eu comecei de volta Com doze anos Eu acho Aí até hoje eu tô Eu tenho quinze anos Vou ter dezesseis Mas tipo Eu não sou profissional E eu acho Que um pedadinho de alguma coisa Caiu Que mais Mas tipo Eu só tô mostrando pra vocês Porque Tipo É o que tem Pra fazer Tem um menino ali Que tá no videojogos Alguma coisa No tablet Eu tô nesse tablet Que eu tô fazendo o vídeo E Tipo Eu fico mais ou menos Uma hora Tocando o teclado Pra ver se passa Uma hora Aí até cinco horas Da tarde eu falo Ah Agora eu vou dormir Aí eu fico contente Só que eu não consigo dormir Durante o dia Ai gente Vocês conhecem A música da Moana Eu não sei tocar ela Só não lembro dela Peraí Não lembro dela Ah Não lembro dela Não lembro muito bem Mas vai E ensaiar é assim No mesmo dia Aê Três Ah gente A música que eu sei tocar Não sei Não sei porquê Mas a música que eu sei tocar É É Não sei o que lá Dozens Que é por mil anos Em inglês E Oceã De Rio São Não sei o que lá Que ela é muito bonita Mas não posso tocar ela aqui Se não dá direito a autorais É Outra coisa Deixa eu aumentar aqui um pouquinho Porque tá muito ruim E outra coisa Eu sei tocar Lindo West Eu sei tocar Nossa Eu não sei Não lembro Mas gente Eu vou mostrar O dia Como vai ser Aqui em casa E aí Lucas Lucas, tudo bem? Você tá fazendo o que? João Caetano João Caetano 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 Posso falar Caetano? Oi? Caetano Caetano É Porque fala Caetano Eu não sei Eu não vejo os vídeos dele não Mas parece legal Né Lucas? O que você vai fazer hoje? Não tem nada pra fazer Você só vai ver vídeo Exercício Você não quer Cuidar da saúde? Não quer Você quer só comer Bebê e bebê de dormir? Tá bom Dormi não Dormi eu não consigo muito bem não Não vou mostrar A Lara Tô brincando Não vou mostrar não Vou ter que arrumar esse teclado Não vou colocar em algum lugar Não vou colocar em algum lugar Não fica sempre aqui Então bom Gente eu vou continuar minha vida aqui Depois eu vou mostrar um pouquinho mais da nossa vida aqui Do nosso cotidiano Da quarentena Uma semana faz já E a gente precisa fazer o supermercado hoje Gente acabei deixando meu teclado ali Porque tipo Depois eu vou ter que colocar aqui de volta Então Não é meu teclado É que eu preciso arrumar Mas é porque eu tô tocando isso aqui Então Eu vou fazer o que? Gente agora eu vou Assistir um guio Uma coisa assim Ou fazer alguma coisa De diferente Já toquei teclado Já vi um pouquinho de vídeo Depois eu vou fazer um bom exercício Eu acho Mas Eu vou fazer alguma coisa diferente agora Então Depois eu mostro mais Como tá aqui em casa Né Lucas? Até agora É isso Quase uma hora que ele tá ali Tchau 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 Gente agora é 5 horas e tanto Eu falei quando Se eu chegasse Às 5 horas Eu já ia falar Ah é O Lucas tá assistindo uma TV aqui Eu vou ter que filmar pra lá Né? Ah obrigada Lucas É tipo Quando chega assim Às 5 horas aqui Eu falava O tempo vai passar rápido Eu vou dormir Garinha Ah Isso que eu gosto mais Do dia É quando chega às 5 horas Né Lucas? E você O que que você pensa? Tô te mostrando não O que que você pensa? Fala alguma coisa Não sei Então ele tá assistindo Uma série Eu penso que é melhor Porque tipo Meu pai chega E eu gosto De pegar o celular Pra ele Pra jogar Eu não joguei Mas eu Já toquei teclado É Editei o vídeo Da minha mãe Eu fiz várias coisas hoje Mas também é meio chato Ficar aqui em casa Então Fazer o que? Agora meu pai vai no supermercado Eu acho Mas eu acho que eu vou Eu acho que não Porque eu sou muito Imune Às coisas E tipo Como eu sou um pouco mais fraca Que meus irmãos Espera Lucas Você pode abaixar rapidinho? Nada Só deixa assim rapidinho É tipo Como eu sou um pouco mais fraca Pro coronavírus Tipo Não sei Eu não posso sair Meu pai me Como fala? Interdita? Interdita Eu sou interdita pra sair Que palavra Estão aí Que eu falei agora Mas tá É bem assim A vida agora No coronavírus O coronavírus Oi pessoal Eu tô aqui de volta Rapidinho Falando Que eu vou deixar o vídeo Aqui pra Pra não ficar tão longe Como eu falava Muito durante O vídeo E porque Tipo A gente vai Poder sair Claro que eu falei isso E outra coisa É que Se vocês viram Já eu acho Que é assim Não sei Mas faz pouco tempo Que eu tava falando De vocês Mas vou deixar o vídeo Aqui pra vocês Espero que eu tenha gostado De um dia Bem chato Eu acho Que eu não tenho nada Pra fazer Então Até o próximo vídeo E tchau E tchau